Olá, aqui quem está falando é Luciano Pinto, presidente da FAMUS. Eu quero convidar a todos os colegas, prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, secretários municipais a participar do nosso congresso de municípios que irá ocorrer aqui em Porto Alegre, no Plaza São Rafael, nos dias 5 e 6 de julho. Será também um momento de posse do novo presidente, o presidente Salmo e sua diretoria. Conto com a presença de cada um dos amigos. Um grande abraço e até lá.